E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a seguinte questão Moro em outra cidade, tenho a senha do processo aqui da minha cidade mas entrou um recurso de apelação ou um agravo de instrumento e esse processo foi enviado para a segunda instância lá para o TJSP de São Paulo e é outra senha e eu não consigo ter acesso como que eu faço? Mudou o número do processo, sei lá não é junto com esse processo aqui que eu tenho a senha como que eu faço? Como que você vai conseguir essa senha ou como que você vai conseguir a senha de qualquer outro processo que você precise seja aqui da capital ou de outra cidade mas eu vou explicar depois que passar a nossa vinheta e enquanto passa a vinheta você já dá um like nesse vídeo se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer que eu já volto para contar para vocês Pois bem pessoal, nesse caso específico que ela tinha a senha do processo que corria na cidade dela e ela precisa da senha desse outro que corre junto com ele mas lá no TJ, o que ela tem que fazer? ou ela vai até lá pessoalmente é uma ideia mas se ela não tiver como porque é longe, o que ela faz? ela encaminha um e-mail para esta vara para esta câmera onde está esse processo coloca no e-mail os documentos pessoais dela coloca um textinho explicando que ela tinha a senha do processo de origem que agora ela precisa da senha deste e que ela mora na cidade X que é muito longe para ela ir até lá só para conseguir uma senha e se eles podem fazer a gentileza de encaminhar para ela a senha pelo e-mail isso geralmente dá certo eu já fiz dessa forma para algumas pessoas que eu conheço e deu certo ou você pode ligar lá no cartório eles podem te atender desta maneira também ou você pode fazer um balcão virtual e no balcão virtual você explicar que você é parte naquele processo e que você precisa da senha eu já fiz vídeo aqui falando como que você consegue e-mail e telefone dos cartórios e eu já fiz vídeo aqui ensinando e mostrando como que você acessa o balcão virtual então só dá uma olhada aí nos nossos vídeos passados para você ver como que faz mas é desta forma, tá bom? um grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau